Olá amigos do Jornal Taperá, olá você internauta que nos acompanha aqui no Jornal do Meio Dia. Esperamos que essa quarta-feira seja um dia muito bom para todos nós. Quanto às principais reportagens que estamos trabalhando para a nossa edição impressa do sábado e também para o site do Jornal Taperá, a gente destaca algumas delas. A principal é o seguinte, estamos chegando aí no dia 1º de dezembro, dia mundial de conscientização sobre a AIDS. Estamos preparando aí para a edição de sábado uma reportagem importante sobre este assunto, sobre os números da doença aqui na cidade de Salto e, ao contrário do que muita gente pensa, principalmente os mais jovens, a AIDS é uma doença que mata, a AIDS é uma doença contagiosa. Se você não se prevenir, você pode ser contaminado. Existe tratamento, existe coquetéis, existe remédios que dão qualidade de vida e prolongam a vida da pessoa contaminada? Sim, existe. Mas isso não significa que você deva correr risco e acabar fazendo roleta russa com a sua própria vida. Estamos também preparando uma reportagem sobre as chuvas do último final de semana que causaram alguns transtornos na cidade, na região da Marechal de Odoro, na região da Estrada da Rocha Montanê. Nem bem chegamos na época da chuva e a população começa a enfrentar vários pontos de alagamento pela cidade a cada chuva mais forte. O principal alerta é para você, motorista, começou a chover, viu um ponto de alagamento? Tome cuidado, o ideal é não transitar em meio à água, porque o risco é só seu, de perder o seu bem e de colocar a sua própria vida em risco. Presta atenção nisso. Na área esportiva, a gente está preparando aí uma edição, uma matéria especial para o sábado sobre o primeiro jogo da final do Amador A, onde o time do Vila Norma surpreendeu e venceu o time do Nações por 4x2 em jogo disputado lá no Luiz Milanês. Domingo, novamente, também lá no Luiz Milanês, será finalíssimo e o Vila Norma joga por empate ou não podendo perder até pela diferença de um gol. Vai ser uma festa, vai ser um dia muito bacana aí no esporte saltense e a lideza em conversa com a reportagem do Itaperá através do seu presidente, o Paulo Sombini, se disse bastante satisfeita com o campeonato desse ano, agradeceu o comprometimento, a dedicação e o auxílio dos times participantes. Veja então na edição de sábado, no Caderno de Esporte, uma reportagem bem bacana aí sobre a finalíssima neste domingo. A gente também destaca o seguinte, os vereadores aprovaram ontem na sessão de Câmara, terça-feira, a concessão de abono salarial para os servidores da Prefeitura, do SAI e também da própria Câmara. Quem é servidor público concursado agora no Olirite do mês de novembro, vem aí uma ajuda de custo muito bacana, um abono salarial, que foi acordado pela administração do Prefeito Geraldo Garcia, com a diretoria do Sindicato de Servidores Públicos Municipais, lá no começo do ano, na renegociação do acordo coletivo da categoria. É mais um benefício que o sindicato conquistou junto à administração pública para você, servidor. Um dinheirinho na conta nunca é demais, não é verdade? Ontem também na Câmara Municipal, o principal assunto foi a denúncia de uma servidora pública municipal que está sendo investigado pela administração e pela polícia por possível desvio de mais de R$ 200 mil dos cofres públicos municipais. Esse caso está em segredo de justiça e foi abordado ontem na Câmara, especialmente pelos vereadores Márcio Porrado, Cícero Landim e Edmilson, que falam da possibilidade de pedir a abertura de uma comissão especial de inquérito para apurar esse crime contra os cofres públicos municipais. Por fim, a dica da semana é, se você é um dos 20 mil eleitores que ainda não foram fazer o cadastramento biométrico, você precisa correr. O prazo está acabando, termina dia 19 de dezembro. Quem não se recadastrar vai perder o título, não poderá votar na eleição do ano que vem e se você não se cadastrou e emprestou o concurso esse ano e for chamado o ano que vem, você não pode tomar posse porque quem não tem o título não toma posse em concurso público. Então é isso. Curte aí esse vídeo, deixa seu comentário de como está aí a questão da chuva, como está a questão do escoamento da chuva aí na cidade. Você também deixa aí seu comentário sobre essa questão envolvendo essa investigação desse possível crime contra os cofres públicos municipais e também se você já foi se recadastrar. Comenta aí, deixa seu comentário, compartilha aí esse vídeo do Jornal Taperá e curte a página do Jornal Taperá também aqui no Facebook. Porém, a dica mais importante da semana é, todos os sábados nas bancas e pontos de vendas da cidade, a edição impressa do Jornal Taperá. O Jornal Taperá, a informação que vale.